Eu sou o Vinícius Cesar de Campos, eu sou engenheiro eletricista da Ideotec Solar. Eu trabalho e atuando diretamente com a parte de pós-venda, seja com a parte de RMA, de suporte técnico, e também com a parte de venda técnica, auxiliando integradores e auxiliando também, muitas vezes, o cliente final quando entra em contato direto ali com a gente. O pessoal muitas vezes tem um pouquinho de dúvida em relação a como a gente vai ofertar para o cliente a melhor opção, a melhor solução. É um sistema híbrido, é um sistema on-grid, o cliente é de micro geração, é mini geração. Então, todos esses processos, todos esses dados caem aqui para a gente e a gente está aqui para tentar ajudar a sanar todas as luzes de vocês. Beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a atuação, a importância, na verdade, da parte técnica quando você vai oferecer uma solução para o seu cliente. Beleza? Então, o tema meu principal é justamente sobre isso, que muitas vezes o pessoal vai ofertar uma solução e muitas vezes não sabe como chegar a primeiro momento ali para o seu cliente. Avaliar o processo, avaliar o que ele precisa para dar um pontapé inicial, seja para integrador que está iniciando o ramo, muitas vezes integrador que já está há muito tempo no mercado, às vezes se perde um pouquinho e não consegue chegar e apresentar de forma clara, e de forma simplificada também, uma solução para o cliente. Beleza? Então, por que contar com o distribuidor faz toda a diferença aqui com a gente? O distribuidor, além do papel de distribuir a mercadoria e oferecer uma solução para vocês, pode dar o apoio técnico necessário também. Beleza? O sol que alimenta a natureza é o mesmo que nos dá energia. É assim que desde 2008 usamos a tecnologia para facilitar o dia a dia das pessoas. Do suprimentos eletrônicos à energia solar, na mobilidade urbana elétrica, há um futuro ainda melhor. Edeltec. Solução e tecnologia. Perdão, o vídeo estava correndo com o áudio aqui, eu acabei não acompanhando. A empresa já tem bastante tempo no mercado, trabalha com importação já tem bastante tempo também, seja com o produto da linha print, que foi o nosso início da nossa tratativa, e agora com a linha solar. Fazendo a importação direta de módulos, inversores, estruturas. As estruturas, a maioria são de fabricação própria nossa também, então isso consegue passar uma garantia, uma fidelização maior para o cliente, e todo o suporte de pós-venda você vai contar com a gente também. Comigo, com o Arthur Turra, que também é nosso engenheiro eletricista, com o Gabriel Bula, que muitas vezes está aqui à frente das palestras com vocês, então muita gente já conhece ele, infelizmente não pôde vir por conta de um problema de saúde, está se recuperando, mas está tudo bem. Então nós temos dois centros de distribuição, um centro em Itajaí, que é onde nós fazemos a importação direta por ali para poder facilitar o processo de envio de mercadoria para vocês, e também o centro de distribuição em Maringá. Então a nossa sede lá conta com o pessoal de parte administrativa, parte técnica, jurídica, financeira, então toda a parte operacional da empresa está em Maringá. E também o centro de distribuição agora que a gente começou a fazer a divisão de mercadorias, parte vai para Itajaí e parte para Maringá. Além disso, nós contamos também com frota própria, nós trabalhamos com terceirizados, muitas vezes a gente precisa agilizar um pouquinho o processo de entrega, muitas vezes a gente não conseguiu fechar uma carga para poder entregar a mercadoria para vocês, a gente manda por terceirizado, mas muitas vezes você vai estar recebendo a mercadoria através da frota da Edeutek. Isso facilita bastante para vocês a comunicação, a gente consegue passar rastreio, consegue agilizar o processo de entrega para vocês, manda a carga fechada, então isso ajuda bastante também, principalmente em usinas de porte maior. Outro ponto diferenciado que a Edeutek fornece para vocês é em relação à plataforma de monitoramento. Ela não é uma plataforma fixa, que você só tem ali um gerador montado e você só consegue trabalhar com ele. Ah, Vinícius, eu quero trabalhar ali com um inversor, com um sistema de 5.60 kW pico, só quero colocar um inversor de 8. Não precisamos daquela burocracia toda, a gente pegar o sistema, mandar para uma diretoria, para uma gerência ou passar por nós da parte de engenharia, de fazer um gerador personalizado e atender vocês, por exemplo, em 15 minutos, 20 minutos. Não, isso é uma plataforma que você consegue fazer instantaneamente, dentro da plataforma do integrador, você consegue alterar o inversor, consegue reduzir cabo, aumentar cabo, mudar a estrutura, fazer da forma personalizada que vocês precisarem para atender de imediato o cliente. Então, e é 24 horas, você não precisa estar contando com o apoio do vendedor, por exemplo, num domingo, num feriado, e a gente sabe como é cliente final. O cliente final manda para vocês ali, no feriado, 11 horas da noite, quem é que atende, quem é para ontem, quem é fechar e a gente tem que atender da melhor forma possível. Então, foi pensando nisso que a gente já fez essa plataforma, totalmente intuitiva, tem o passo a passo, tem um videozinho nosso também mostrando como a gente aplica, como a gente opera dentro da plataforma, que facilita bastante para vocês também. Trabalhamos com parceiros bem renomados no mercado, módulos Sunova, Ressam, Sine, Osda e o BID para a casa de Finame. Inversores, nós trabalhamos com os Solis, Sage, DE, microinversores da Roy Miles e DE. Trabalhamos com a linha toda monofásica, trifásia 220 ou trifásia 380. Então, nós temos aí a gama muito alta de equipamentos para vocês, marcas renomadas, marcas conhecidas, todas com suporte diretamente com a Deutek, comigo, com o Arthur ou com o Gabriel. E caso passe para uma segunda avaliação direta com a fabricante, nós intermediamos também. Então, o que facilita bastante a tratativa já com o seu cliente final. Dá um apoio, você abraça ele com mais facilidade e consegue dar uma reforçada maior ali com ele. Pô, conta com a Deutek, a gente vai estar aqui para resolver. Pode jogar no nosso peito aqui que a gente resolve. Beleza? E, contando aqui, o lindo Gabriel Bula, que o pessoal normalmente já conhece, que sempre vem nas palestras. Eu ali no fundo, o Alan também, que é parte do suporte mais voltado com a parte comercial. Então, pode contar com a gente que o nosso suporte aqui já está totalmente à disposição. Beleza, Vinícius. Cara, um cliente entrou em contato, passou para mim que está interessado em uma venda aqui com a gente, que é o orçamento. Cara, como que eu faço isso aí? Ah, pô, muitos de vocês aqui já estão há bastante tempo no mercado, só que muitos iniciaram agora também. Às vezes, eu fico com um pouco de receio. Cara, como que eu chego para a gente poder ofertar da melhor forma possível para o cliente? Eu não quero passar vergonha. Ah, Vinícius, mas poxa, a gente está em 2024. Já era para estar o pessoal afiado em relação a isso. Só que, infelizmente, não é isso que acontece, gente. Bastante casos de suporte que a gente pega, de apoio mesmo. O pessoal não chega preparado. E, muitas vezes, o pessoal precisa disso. Não precisa desse apoio para consolidar a empresa. Muitas vezes, ele pode perder uma venda muito grande, ou perder um cliente, poxa, muito forte, que consegue fazer indicações, que vai dar um up na sua empresa, e, infelizmente, perde essa oportunidade porque não está preparado. Então, isso que eu vou passar para vocês hoje é mais uma orientação de como vocês trabalharem, como vocês aplicarem isso para não correr nenhum risco de perder uma venda, de perder um cliente, ou, infelizmente, acabar passando aquela vergonha na hora de oferecer uma solução para o cliente. Acontece bastante. Primeiro ponto. Pessoal, vamos lá. É um cliente de micro geração ou mini geração? Ah, Vinícius, pô, cara, eu não sei a diferença. O cliente só passou um quanto de luz para mim? Eu não sei, cara. Quero que você me ajude em relação a isso. Você consegue me ajudar? Pô, eu consigo. Vamos ficar preparados em relação a isso, então, para a gente poder chegar com uma solução já na veia do cliente. Cara, é isso que você precisa. A gente não passar vergonha. Micro geração é o quê, então? São usinas com potência instalada de inversores de até 75 kW. Então, até 75 kW você consegue trabalhar com a micro geração tranquilamente. Você vai precisar de uma análise mais apurada. Quando for uma usina maior, vai. Claro que vai. Mas, por padrão, para ficar mais fácil, até 75 kW de inversores instaladas é micro geração. Beleza? Então, é uma análise mais simplificada. Vai ter que avaliar a patrojetória do cliente, né? Se está tudo dentro da normativa, se está atualizado com a concessionária de energia. Mas é algo mais simplificado. Algo mais tranquilo de você tratar. Então, respira um pouquinho que você não está tão perdido assim. E agora, para a mini geração, aí o negócio fica um pouquinho mais embaixo. Muitas vezes o pessoal chega ali para mim. Vinícius, cara, eu tenho uma usina que o cliente quer cotar. Ele me pediu. Muitas vezes o pessoal fala assim mesmo. Ele me pediu 750 painéis. Cara, por onde eu vou partir? Tá, beleza. Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Não é porque o cliente, muitas vezes, pede algo para vocês. Vocês têm que oferecer exatamente aquilo que ele pediu. Muitas vezes o cliente não tem conhecimento técnico adequado. Ou, às vezes, ele olha para o processo, vê alguma outra cotação ou uma usina parecida e fala, é isso que eu preciso. Às vezes, não é. Você tem que avaliar bem mais embaixo. Chega mais perto com o cliente. Puxa ele para você e fala assim, vamos lá, vamos avaliar o que você precisa. Então, você entra com ele, faz análise de caso, faz uma análise da estrutura de rede para ver se realmente vai atender esse inversor que ele precisa instalar, se vai atender essa demanda que ele precisa ter na residência, numa indústria, numa cooperativa. Então, isso já é uma análise um pouco mais aprofundada. É um pouquinho mais complicada de fazer, mas nada impossível. Preciso de ajuda, Vinícius. Me ajuda? Beleza, chama a gente do Deltec lá, que a gente vai dar um suporte para vocês, vai conseguir orientar melhor. Beleza? Um ponto muito importante em relação à parte de vistoria presencial em todos os projetos que você vai ofertar. Vinícius, o cliente quer um orçamento agora, cara. Ele quer agora. Tudo bem. Faz o padrão ali, o pessoal normalmente pede. Se você for para a microgeração, pede a continha de luz ali, faz para ele, mas deixa bem ciente, pessoal. Isso é só uma análise prévia. Beleza? Porque a gente tem que avaliar em relação à parte estrutural, tem que avaliar se o cabeamento já está atualizado ou não, se vai suportar a potência que você quer. Então, todos esses pontos a gente tem que levar em conta também. Beleza? Não vamos passar por cima de todos esses quesitos e ofertar algo que depois não vai atender o cliente. Vai ter dor de cabeça, você não vai conseguir ter o retorno financeiro que você precisa para a sua empresa por conta disso, por falhas básicas. Como, por exemplo, a estrutura do telhado. Muitas vezes o cliente quer fazer uma instalação e fala, pô, a estrutura minha aqui é um colonial. Aí você chega para ele instalar, faz o orçamento para ele em cima disso, chega lá e não é. Vai ter que mudar todo o orçamento, vai ter que fazer o levantamento novamente da estrutura. Ah, minha estrutura é nova, meu telhado é novo, pode ficar tranquilo. Você chega lá para você instalar, está lá, a estrutura já está um pouco condenada, vai ter que fazer um reforço estrutural, você vai ter um gasto adicional. Então, todo aquele orçamento que você fez para ele vai acabar se invalidando. Aí ele vai falar, poxa, mas você passou o preço para mim e eu quero fechar nesse preço. aí você fica naquela, não quero perder a venda, mas também não quero fazer algo que vai comprometer a minha instalação. Então, já fica um pouquinho mais complicado. Sem contar em relação a parte de sombreamento, pode existir também na hora da instalação do cliente. Tem ponto de sombreamento? Vai ter perda, vai ter perda de geração. Ah, mas eu, na minha conta de energia, você falou que ia gerar tanto. Mas vai ver o telhado do cliente e voltado para o sul. Tem sombreamento parcial nos painéis. Não vai gerar aquilo que você tinha calculado pela conta de energia do cliente. Você vai ter custo, você vai ter gasto para readequar. Vai ter quebra de contrato, porque você prometeu uma geração para o cliente não estar entregando. Então, isso é um problema muito grave que a gente tem que tentar ao máximo evitar. Beleza. Pontos secundários, mas não menos importantes. De acordo com a instalação do cliente, o que vai ser mais adequado para ele? Vai ser um inversor de string? Vai ser um micro inversor? O local de instalação do inversor está preparado para poder receber o equipamento? Não está? São pontos que a gente tem que analisar juntamente com o ponto de string box, que é algo que é muito levado em conta hoje em dia. String box CC. Você vai ofertar para o cliente qual é o benefício, qual o inversor já tem proteção, mas a proteção que o inversor tem é de string box, é um DPS ou é um varistor? Tudo isso tem que ser levado em conta. Se o string box vai segurar uma garantia do inversor para mim, sendo que o inversor já tem uma proteção, depende. Se for um surto de rede, a string box vai conseguir conter. Se for uma descarga atmosférica, por exemplo, já não entra em caso de garantia. Então tudo isso tem que ser levado em conta também. Pegando agora em questão, o inversor e micro inversor. O que a gente vai ofertar para o cliente? Quando eu vou conseguir definir isso? Se muitas vezes o cliente olha para você e fala eu quero um inversor de string, eu quero um micro inversor. Como a gente vai poder avaliar isso? Qual é realmente o equipamento que vai sanar essa dúvida dele? Vai sanar os problemas? Vai conseguir solucionar em relação a parte de economia de energia? Ou então para poder abater uma residência ou um comércio? Qual vai ser mais eficiente? O micro inversor, ele é sempre indicado para telhados com múltiplas orientações, onde impossibilita o dimensionamento de arranjo em larga escala. Então você vai fazer um sistema com um inversor de string. Você precisa ter ali um arranjo de 6, 7 painéis em série para a mesma orientação, com a mesma inclinação. Muitas vezes esses telhados que conforme está na imagem que a gente não consegue fazer. Dependendo do tamanho do sistema que você vai trabalhar. Então nesse caso é orientado o micro inversor. Principalmente a gente vai ter regiões com sombreamento. Tem sombreamento, trabalha com micro inversor. Ele tem mais MPPTs, ele consegue fazer a conversão de energia módulo a módulo. Você não vai ter tanta perda, você vai conseguir atender o cliente da melhor forma possível. Beleza? Inversor de string, onde você vai mais aplicar? O inversor de string é indicado para telhados abertos. Muitas vezes você tem ali um telhado, seja um telhado metálico, seja uma instalação em laje, você tem a possibilidade de instalar um conversor de string sem problema algum. A taxa de conversão, a eficiência dele acaba sendo um pouquinho maior do que do micro inversor se você trabalhar com uma única orientação. Ah não, Vinícius, mas o micro inversor tem 4 MPPTs, tem 4 entradas, ele consegue monitorar módulo a módulo. Tudo bem, mas para cada MPPT é um transformador que você tem, para você transformar a corrente alternada em contínua, contínua e alternada, consequentemente. Então, cada MPPT é uma perda pequena que você tem. Então, se você tem um inversor de string focado para uma única orientação, mesmo os módulos, você não vai ter problema, você vai ter eficiência muito maior para você ofertar para o seu cliente. Beleza? Afinal, qual que é a melhor escolha que você vai ter para o cliente? Então, isso não é um padrão. A gente vai ter ali instalações onde o micro inversor vai ser melhor aplicado, vai ter instalações onde o inversor de string vai ser melhor aplicado. Tudo isso vai depender da instalação, do projeto, caso a caso, cliente a cliente. Então, isso tem que ser levado bem a sério, bem pontualmente, não pode generalizar. O cliente falou, poxa, eu quero o inversor de string, eu quero o micro inversor. Avalia a necessidade dele. Muitas vezes ele não sabe qual é a melhor opção para poder atender a demanda dele. Beleza? Um ponto muito importante que a gente tem pego bastante em parte de suporte é a análise de data sheet de produto. Pessoal, não é porque uma distribuidora oferece um produto, um módulo com a potência exorbitante, com um inversor que dizem eles que vai ser a melhor opção para vocês, que vai ser funcional. Beleza? A gente pega muito casos desse tipo, hoje mesmo a gente pegou um caso de um cliente que mandou um orçamento aqui para a gente, de módulos com a potência, com a corrente de operação muito alta, sendo que não encaixa na corrente de operação nem na corrente de curto-circuito do inversor. Esse caso aqui, por exemplo, a gente pegou aqui um inversor da Grovit, nada contra a marca, pessoal, só dados técnicos para a gente fazer um comparativo só para explicar para vocês, onde a corrente máxima de entrada dele por string é de 3A, e de curto-circuito de 16. E um módulo aqui da Sign Energy de 660 watts, de 670, perdão, com corrente de operacional de 17 e a corrente de curto em 18. Pessoal, isso aqui não é funcional. Você vai ligar o equipamento, vai queimar o inversor, vai danificar o inversor, vai perder garantia e muitas vezes a própria fabricante, a distribuidora não orienta o integrador. Ele consegue montar o gerador dele da forma que ele quer e ele se responsabiliza por tudo. Se responsabiliza pela parte de instalação e tudo mais. O pessoal, poxa, mas ninguém me avisou, eu comprei errado e vocês me avisaram. Desculpa, mas eu falo só em nome da Deutek. A Deutek tem a plataforma lá no site, toda a alteração que é feita no site já tem um recadinho lá que é validado por um dos engenheiros. Então, fez qualquer alteração, vai cair para mim, vai cair para o Arthur, a gente sempre valida se é funcional ou não. Ah, Vinícius, mas eu quero comprar mesmo assim, cara. Tudo bem, se você se responsabiliza, mesmo com a nossa informação de que não vai funcionar e vai perder garantia e vai queimar, não tem problema. A gente deixa ali, faz uma anotação técnica, pede algo registrado por e-mail, algo do tipo, libera, não tem problema. Porém, tudo passa por validação nossa e sempre que tiver algum probleminha, a gente vai estar acionando diretamente o integrador e avisando a respeito disso. Beleza? Agora um bônus aí, pessoal, para vocês em relação à parte de instalação rural. Pessoal, instalação rural é sempre um problema, seja para micro geração, ou para mini geração. Mas é um problema que pode ser evitado muito facilmente, principalmente com o quê? Com análise técnica no local. A gente precisa sempre de vendedores de experiência, com conhecimento, com a parte comercial afiadíssima em relação ao normativo e tudo mais, só que precisa também de um bom avaliador, seja um técnico ou seja um engenheiro. A gente precisa muito disso. Muitas vezes, o que acontece de parte do suporte, voltado para a área que a gente atende com força ali. Vinícius, eu tenho um gerador instalado em uma usina lá, é rural, cara, aí está dando muita falha de tensão alta. Cara, é demais. Mas isso, tecnicamente, é normal, porque a tensão de operação no inversor, da rede, da concessionária, perdão, ela é sempre acima do que a NBR solicita, né? Normalmente, 220 com 10% acima e 15% de oscilação abaixo. Cara, normalmente, uma instalação rural vai ter 240 volts nominal. Muitas vezes, derivam uma fase só em duas, dependendo da região, no Paraná, por exemplo, tem muito disso. Chega e faz a instalação do inversor, o inversor não funciona, fica apresentando falha, Vinícius, me ajuda? Ajudo, sem problema. Tá ok, você está na instalação agora? Cara, não estou. Tá, um probleminha, é difícil eu te ajudar dessa forma. Tem monitoramento, o inversor está na internet? Cara, não está. Caramba, como que eu vou te ajudar, irmão? Se não tem internet, você não está no local, de duas ou uma, ou coloca o inversor na internet para poder fazer os ajustes de parâmetro para você remotamente, ou então coloca, vai ter um local esse desloque lá que eu te ajudo. Primeiro ponto, analisa esse local da instalação, como que é a rede do local, se está em 240, se está em 220 nominal, seja trifásico, seja monofásico, dá uma analisada no padrão de rede, porque normalmente a instalação rural é uma instalação mais antiga, então pode precisar de uma rede de adequação de padrão, readequação de cabeamento, de juntor, se está atualizado com a norma da condicionária atual ou se não está, porque muitas vezes o pessoal vai lá e faz a cotação rapidinho pela condireja do cliente, oferece tal solução para ele, chega na hora de instalar, tem toda essa burocracia, às vezes é um local muito longe da instalação, então tem que andar ali 200, 300 quilômetros para poder fazer a instalação, chega lá e não consegue. Vinícius, se você não me ajudar, eu vou ter custo de ida e volta de combustível, quem vai pagar isso aí? Como se eu tivesse culpa, desculpa, mas eu não consigo, cara, eu consigo te ajudar da melhor forma possível, mas custear algo que vocês deviam ter analisado anteriormente, eu não consigo. Isso queima bastante o integrador, seja com a distribuidora, muitas vezes, vai reclamar com a distribuidora, você vai falar, está dentro dos parâmetros nossos aqui, rural, está tudo certo. Ela vai reclamar com a distribuidora de equipamento fotovoltaico, pô, vocês não mandaram o inversor configurado para mim, para a zona rural? Cara, não sabia que era para a rural, desculpa, então, a gente sempre busca uma forma de resolver o problema. Beleza, vai lá, coloca o inversor na internet e eu resolvo para você. E isso todo dia a gente faz. Corrige os rendos de tensão, de tensão máxima que o inversor suporta, parte CC, parte CA, deixa funcional, mas para isso, dá uma analisadinha no local antes, vê se tem internet fácil, Wi-Fi, ou então a internet 4G, no mínimo, para a gente rotear o celular ali para o inversor e fazer a comunicação na internet e resolver o problema. Então, evita muito custo para vocês em relação a isso, evita demais, porque cada deslocamento que você vai para a zona rural, dependendo da distância, é o combustível que você gasta, é a mão de obra do seu instalador, então é uma dor de cabeça maior que você tem aí. Beleza? Agora, um assunto rapidinho para vocês aqui, mas muito importante, a parte de backup. Pessoal, o que mais tem, o que mais aparece para a gente é integrador pedindo para a gente, cara, eu preciso de um sistema de backup, meu cliente, me ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda? Vamos lá, o que você precisa? Vinícius, eu preciso de um sistema para 500 kWh a mês. Ih, caramba, é diferente. On Grid, híbrido, a aplicação é diferente. O primeiro ponto tem que avaliar para ele. Você sabe de verdade oferecer essa solução para o cliente? O cliente realmente precisa de um inversor híbrido, de um sistema de backup? Ou o sistema de On Grid já consegue sanar esse problema dele, consegue solucionar esse problema dele? O híbrido, gente, vamos levar em conta que são dois pontos. Ele é aplicado para a parte de backup onde um equipamento não pode ficar sem energia de forma alguma seja uma estufa, seja uma câmera fria de uma farmácia, por exemplo. O cara não pode estragar a remédio, não pode não. Beleza, é ótimo, excelente. Ou então aquele cara que quer conforto. Cara, eu não quero, tem problema de ficar sem energia em casa, eu tenho equipamentos em casa que eu preciso ter 100% conectado à internet, não pode ter queda, por exemplo, não pode desligar a geladeira, não pode desligar a televisão, não tem problema. Só que deixa ele ciente dos custos para adquirir um sistema híbrido, porque hoje está em alta. Todo mundo quer híbrido, só que muitas vezes o pessoal não conhece o real custo desse equipamento, as baterias de backup e tudo mais. Então primeiro, chega para ele e avalia caso a caso. Nesse caso, por exemplo, vamos fazer só uma analogia, o cliente quer deixar ligado aqui para a parte de conforto na casa dele. Ele quer deixar ali três lâmpadas de mil watts ligadas, com autonomia de seis horas, uma geladeira de 250 watts por oito horas, uma televisão de 200 watts por duas horas de autonomia. Ele quer ter um conforto básico ali. Acabou a energia, não quero ficar sem televisão, não quero deixar a geladeira desligada. Como que a gente faz essa conta? A conta é um pouquinho mais embaixo, não é tão simples e é por isso que a gente tem hoje, em parceria com a DE, que atende a gente também, um parceiro gigantesco nosso, para facilitar a vida de vocês, tem o caso da calculadora de backup. Então, nessa calculadora você vai fazer a seleção do equipamento que você vai precisar, se a rede do cliente é uma monofásica, bifásica, 220, 380, você escolhe o inversor, você faz a parte de alimentação de cargas, conforme está aqui no exemplo atrás, você vai colocar a potência de equipamento, a quantidade e a autonomia que você precisa, ele vai calcular para você a quantidade de baterias necessárias e qual o inversor adequado para a instalação. Então, isso ajuda bastante na hora de você ofertar uma solução para o cliente, mas é aquela coisa, pessoal, sistema de backup é realmente necessário? Um on-grid não consegue atender a solicitação do cliente? Porque se você chegar muitas vezes com um valor muito alto de orçamento para um cliente, ele vai assustar. Um híbrido é o quê? Duas vezes mais caro, três vezes mais caro do que o inversor de on-grid convencional. Sem contar as baterias, está na casa de 5 mil reais e 6 mil reais. Então, muitas vezes o pessoal quer até interesse e você chega lá com 20 mil reais para você deixar a sua casa só de baterias. O cara desanima, ele vai ficar assustado e não vai querer prosseguir com a venda. Então, chega mais perto dele, converse certinho com ele, fala assim, cara, eu vou analisar melhor para você a sua necessidade e eu vou resolver o seu problema. A gente precisa muito hoje aqui no mercado de gente que realmente resolve o problema do cliente. Beleza, pessoal, e algo para a gente ficar sempre antenado aqui, para a gente sempre ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, a gente está na ponta da linha para a gente poder oferecer para o cliente. Assuntos para 2024 também já estão correndo, mas daqui para o final do ano vai ficar cada vez mais apurado, vai ficar mais aguçado, vai ficar mais fervoroso em relação à parte de assunto da energia solar em si. É sistema de armazenamento que a gente comentou, híbrido, sistema de off-grid e tudo mais. Usina de geração centralizada, cooperativa de energia, usina solar de investimento e mercado livre de energia. Todos esses assuntos aqui, conta com a gente, pode chamar a gente se tiver alguma dúvida, chama o pessoal da parte comercial da Deutek, chama a parte Tec, Deutek, a gente está aqui para atender vocês da melhor forma possível. Beleza? Conta com a gente, qualquer novidade que a gente tiver também vai estar passando para vocês. Beleza? E pessoal, é aquilo que a gente sempre pede, é aquilo que a Deutek está aqui também, é para isso que nós viemos para cá, que a gente está trabalhando todos os dias ali para fazer a diferença. então faça da sua empresa também o diferencial que o mercado precisa, tá? Porque hoje em dia não é só o preço que faz a diferença no mercado, né? Então mostra o seu valor, porque o preço por si só já não comanda mais o mercado. Não adianta você ter preço se você não tem um bom técnico, se você não tem um bom comercial, então vamos fazer a diferença juntos, beleza? Pode contar aqui com a gente, pode contar com a Deutek que a gente está de braços abertos para atender vocês. Beleza, pessoal? O contato da empresa está aqui, muito obrigado pela presença de todos vocês e tenha uma boa tarde.